Música Uma cama do pelego, acordo de madrugada Estou a tua mão pelada, a tua mão no banhada Eu me fecho que vagabundo, como o rão do sistema antigo Comendo feijão mexido, com boca e graxa extensão A luz do meu intervalo, com a chaleira de casinha de carambia Eu fiz o gareiro, me lixo a minha telaria Nossa cura, me canta, me colar Estou a tua mão pelada, a tua mão no sol Eu me fecho que vagabundo, como o rão do sistema antigo Eu me fecho que vagabundo, como o rão do sistema antigo O cabo de um socador, com a mão bloqueada Com o meu banco do escalo, me sigo minha canteira E o meu dedo de beleza aviada, voa e me espanta o cabal Eu me fecho que vagabundo, como o rão do sistema antigo Eu me fecho que vagabundo, como o rão do sistema antigo Eu me fecho que vagabundo, como o rão do sistema antigo Eu me fecho que vagabundo, como o rão do sistema antigo Eu me fecho que vagabundo, como o rão do sistema antigo Eu me fecho que vagabundo, como o rão do sistema antigo Eu me fecho que vagabundo, como o rão do sistema antigo Obrigado.